E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma promoção, porque eu sei que vocês aí, né, aí do outro lado do computador, né, estão pensando Ah, My Clader, você pede promoção, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, não, calma, dessa vez a promoção é muito fácil de você conseguir ganhar a premiação dela, não é verdade? Eu consultei o meu amigão Tails, e aí Tails, oi pessoal, aí a gente chegou numa fórmula mágica aí, né, procurando vários algoritmos aí para achar uma solução perfeita para fazer uma promoção boa para você aí de casa curtir, beleza? É o seguinte, né, eu fui lá e estava procurando aí um tradutor de japonês para traduzir essas comics do Sonic Channel, aquelas comics oficiais lá que saem todo mês no Sonic Channel, todo mês não, toda semana Aí, eu procurei na internet e depois achei lá no fórum oficial do Sonic, já tinha um cara traduzindo as comics, né, e eu não tinha achado até um pouquinho antes, depois que eu imprimi eu procurei mais um pouquinho e achei, né, estava bem escondido lá no fórum, né, porque esse negócio de fórum é ruim por causa que daí ele deixa privado, você só vê se você estiver logado no fórum E se você procurar a imagem no Google, não aparece, né, porque é uma droga, os caras deixam lá privado no fórum, em vez de colocar em um site aberto, dá para pesquisar no Google, mas enfim Eu imprimi e agora não vou ter mais utilidade para isso, né, tem aqui a tirinha do Espio, tem a tirinha do Vector, né, e eu imprimi e ficou uma impressão muito bonita, apesar de estar preto e branco, né O problema é que as tirinhas são preto e branco, né, elas são só coloridas assim, meio por cima Aí eu pensei, ah, pô, o que eu vou fazer com o negócio que eu já imprimi, vou jogar fora agora? Não, eu vou dar para vocês aí, que são meus fãs, que são meus inscritos, né, e o Tails bolou uma estratégia muito legal É bem simples para ganhar essas tirinhas aí O que você vai ter que fazer? Primeiro de tudo, pega este vídeo, compartilhe no seu Facebook, marcando 3 amigos que você sabe que curte o Sonic E é isso aí, basta compartilhar o vídeo, né, marcar 3 amigos, de preferência no Facebook, né, se você quiser marcar no Twitter ou sei lá, também, né, mas você tem que marcar 3 amigos, tá E é isso, né, e eu vou escolher mês que vem alguém que me compartilhou e aleatoriamente você vai ganhar, beleza? Então, é muito simples, basta compartilhar e eu vou lá e escolho baseado nos dados que aparecem aqui no Analytics do Google, beleza? E é isso aí, pessoal, para ganhar essa poderosa coleção de quadrinhos do Sonic, né, então é só você compartilhar o vídeo, beleza? Então, se for E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti